O meu pai me incentivava desde cedo a fazer alguma atividade física. Então como o Karatê era alguma coisa que eu não conhecia tão bem, nunca tinha feito e quando eu vi na lista do The Fair de esporte que eu poderia fazer, eu me interessei. A pessoa só participa da ginásia de uma vez na vida. É um evento muito grande, muito mal do que o Mundial de Karatê, que só tem o Karatê. É como se fossem realmente as Olimpíadas para as pessoas da minha idade. Ele tem grande possibilidade de trazer esse título para Brasília, para o Brasil, para Brasília. A nossa expectativa é muito grande, ele já tem uma experiência muito grande em competições internacionais. E estar dentro de Brasília é uma emoção dobrada. Sedear a Giminasiade é realmente uma honra. É a primeira vez que essa competição acontece na América e estão sendo feitas reformas. Reformas no Nilson Nelson, que vai ficar um legado fantástico para a comunidade. O peso da Giminasiade para o Distrito Federal é muito grande, porque envolve toda a escola pública, todos os centros olímpicos. Dos 200 atletas da seleção brasileira, 24 são de Brasília, mostrando que Brasília vem com uma força grande para o esporte escolar. Eu acho que vai ser muito melhor, vai ser muito bom para conhecer novas pessoas de todos os esportes. Vai agregando conhecimento para a gente, tanto quanto pessoas, como atletas.